Fala aí galera, tudo tranquilo? Manos, aqui quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra fazer mais um vídeo de Albion A gente tá nesse fuso E da cidade aqui, mas é por uma boa causa, a gente tá com o set de tanque A gente acabou de criar aqui, tava fazendo umas DGzinhas, né? Então a gente já equipou aqui, eu tô T5 Ah, não tá muito, a spec não tá lá, aquelas coisas, né? A gente tá chegando no tier 6 aí, as spec estão acabando de ser Cadê o negócio de tanque? Pera, deixa eu só achar, aqui ó, as armadurinhas Não tão lá, aquelas coisas, tá 9 de 100, a especialização, gente, vocês sabem que a gente é iniciante no rolê Mas, eu tô aqui com o meu amigo Golt, que é o cara que me ensinou bastante coisa nesse jogo E ele vai fazer esse vídeo com a gente, né não, Golt? E aí galera, tudo bom? É, a gente vai mandar um vídeo bacana aí Vulgo e Oded, a gente vai fazer um vídeo tancando, e eu vou falar algumas coisas pra vocês que eu aprendi até agora como tanque E primeiramente, o que a gente vai tancar, né? A gente vai fazer o mapa, que é o mapa que a gente pode comprar aqui no marketing Além de, a gente pode só achar a DG no mapa, mas a gente pode comprar um mapa Que quando a gente abre ele, ele mostra a localização de uma dungeon que já tem monstro dentro, sabe? É tipo, é tiro certo pra gente fazer E por ser esse mapa comprado, a gente acaba que a DG é um pouquinho mais forte, mas tem chance de vir loots melhores Então, a gente vai fazer uma no tier 5, 1, né? É isso o mapa mesmo? Só confirmando Isso aí 5, 1, a gente vai fazer o 5, 1 E eu vou tancar, e ele vai de DPS Não teremos healer, e é aqui que a graça vai ter Vamos ver se o menino tá tancando bem Outra coisa interessante que a gente vai fazer nesse vídeo aqui A gente vai pra black A gente vai na black, que a black é tão temida da galera aí Porque o pessoal fala, não, eu vou lá, eu vou perder os itens Tem a grande chance da gente ser gancado Mas existem alguns recursos que a gente tá utilizando nas lives Pra poder evitar esse tipo de coisa, tá, mano? Só pra passar o geral aqui pra vocês antes da gente entrar lá Eu tô usando tudo do guardião Tô usando uma habilidade aqui pra poder me regenerar Tô usando resistência Tudo que eu posso usar de pra puxar a agro e pra resistência Eu tô usando Eu tô alterando essas duas habilidades aqui Às vezes o boss ele foge, então eu uso um provocar nele Mas eu uso mais a aura debilitante Que é pra poder proteger meus amigos também Eu reduzo o dano que eles tomam em 60% Inimigos dentro de 60%, exatamente O resto é skill passiva Skill de gerar ameaça A botinha, eu tô usando aquele um que fica grandão lá Mas eu confesso pra vocês que eu gosto de uma habilidade de speed Mas é como a gente vai fazer a função, né? Tô usando a massinha aqui A massinha tá humilde Não tem muita coisa não Dano em área Aí essa habilidade aqui interromper pra gente poder cortar um castzinho do inimigo Um veneninho Porque o veneninho é essencial, né? Né, o... Tanto que eu tô esquecendo de levar veneno pros negócios Agora eu aprendi, mano Agora eu aprendi Veneno e food Se você tá tentando solar de DPS Fazer as coisas aí Por favor, leva a comida Leva a comida certa, tá? A do tanque, no caso, seria o sanduíche A capinha, whatever A bag também, tanto faz Só pra deixar claro Que isso aqui é o nosso escudo também E o nosso poder total Pra poder fazer essa dungeon Lá na black É 851 Tamo fraco? Tamo fraco Mas se a gente for lá e morrer Não vai gastar muito do set, né? Isso aqui com uns... 50k, vamos dizer assim A gente consegue recuperar Beleza? A gente tá chegando próximo do nosso 1M992K Faltam 6,700 pra poder fazer o VIP Beleza, Goti? Vamos lá? Você já tá aqui no Helm? Já, já tô aqui já Mano, mostrei pra vocês aí então Como é que tá a build O que a gente tá fazendo Pra poder tancar E eu não dou dano, tá, gente? Quem vai dar dano Sistema de MMOA Quem vai dar dano é o Goti Mano, vamos passar a ISH Subir NW Normal? Padrão Passar... Passar a ISH Subir NW Logo, logo a gente vai ter que tirar Esse padrão A gente sai aqui, mano O que vocês fazem? Já pega primeiro o bagulho De ficar invisível Não fica moscando Moscando na mira doitão, não Como diz os caras Da casa maromba lá Já entra no rolê aqui Já passa Já sai Você tem 2 minutos Pra poder ficar invisível Enquanto você tá invisível aqui Fica tranquilo Ninguém vai te achar Mas se você der um spec no cara Ou se você Fizer qualquer ação aqui Você já sai do invisibilidade Essa é uma DG de grupo É a que a gente costuma fazer Com 7 pessoas Dá bastante fama Mas não é essa que a gente vai fazer A gente vai fazer a solo duo No mapa tier 6 Aqui você consegue abrir o mapa já, mano? Ou você vai esperar passar o portão? Espera passar, né? Vou passar aqui Conta pra galera Vou dar um spec nele Cara, eu tô Espada dupla Tô com 7 de couro Pra recuperar minha vida Já que a gente não tem healer Tô com o capuz Do caçador Pra dar um Um reflete aí no dano Caso alguém entre Pra tentar bater na gente Uma capinha de Deathford Pra dar um pouquinho mais de dano E ela ativa no ataque básico Veneninho e food Tá on fire Veneninho e food On fire É isso Basicamente isso Belezura Aqui ó O mapa trouxe a gente Até essa DG A gente só senta Essa DG não aparecia Pra ninguém Ela aparece pra gente Mas a partir do momento Que a gente entra Ela aparece pra todo mundo Então corre o risco De ser gancado Do mesmo jeito E não sei se vocês sabem Mas fica aí de curiosidade Se a gente morre na black Meus amigos A galera pega tudo Não sobra nada E o dead Tem como você subir aqui A gente tá gravando um vídeo Meu parceirinho Ah desculpa De nada Falou Abraço Eu fui muito mal Não fui mal não Acho que eu não fui mal não Fui eu e o dead Agora eu fiquei com o remorso Tadinho Olha aqui Então meus manos Aí a gente vai continuar Tancando aqui Tentar manter as skills Focar o healer Que esse healer aqui Cura pra caramba Não sei quando eu tento fazer Os bagulhos solo de machadão Se eu não mato ele rapidão Ele enche a vida do cara Ele bota um totem no chão Isso aqui tranquilo Tranquilidade A gente sempre olhando ali Tentar pegar tudo que tá no chão Pra não dar bobeira A gente tem um altar aqui Vamos torcer pra ser aquele altar Ih altar de Isso aqui é speed? Mas eu acho que ele aumenta o dano Pra caralho né Porque Uhum Aumenta o dano em 100 E aumenta a velocidade em 100 Mano aumenta a velocidade pra caramba Você tá maluco Eu já vou dar um pulo nos caras Nó Que delicinha de jump Ai Perdeu o agro Não Ah resetou Oh shit Eu achei que tinha morrido Vou usar a skillzinha Só pra diminuir o dano Que o meu amigo vai tomar ali De boa Quando ele usa esse escudo Eu não consigo dar dano nele nenhum É uma porcaria O interromper tira o escudo dele Ah lindo Mas eu já tinha usado Dammit man E o bom de jogar de tanque É que você tem Cara é igual o guerreiro do WoW Tá ligado? A galera que tá assistindo aqui Eu sei que tem muita gente que jogava WoW Tá vindo do WoW Tá começando no Albin Na curiosidade aqui Porque a gente tá gravando um vídeo de Albin Mas É jogar de guerreiro Tá ligado? Só que ele tem algumas peculiaridades no joguinho Eu tomei um stun aqui que me É o tapa do bicho É Então Então Algumas peculiaridades Cara São danos Tipo Os bosses Eles são muito repetitivos Muitos repetitivos Eles são repetitivos Aqui A gente acaba que decora a movimentação deles Então a gente consegue É Dar Um predict Sabe? Um certo predict Nas skills O que acaba facilitando Então Esse jogo Quanto mais você joga Mais você consegue ficar bom nele É básico E tem que jogar hein mano Tem que jogar pra caralho Demorei pra aprender que esse fogo não dava dano na gente Uma vida No começo eu também achava que dava Eu ficava correndo Corria Eu falava Mas caramba Eu tenho que manter os bichos no fogo ali Mas Mesmo assim Cara Você tá com aquela capa que tira stun? Não A capa de Se alguém me dar um daninho Eu vai dar um Ah tá Que é igualzinho Parece uma tumba Sei lá Esquisito Bagzinha Na verdade Eu dou uns raio na hora que eu bato Aqui vou no ataque básico Nice Desviar dos Cara Depois que você começa a fazer DG na blue Gente Tipo DG de grupo Que é muita skill Você não consegue desviar de nada É aquele Aquele pinhocado de gente Aí você acaba que fica mais Meu Deus Tipo Você volta pra fazer solo do Você fala Caramba mano Mas E aí Aqui não tá tão ruim Esses bichinhos pai Deu 328 de fama Né Se tivesse fazendo solo Daria um pouquinho mais Geralmente é o dobro Geralmente o dobro Nice E aí por exemplo Se a gente tá Mas Por exemplo Daria o dobro Mas a gente consegue fazer mais dungeons Nesse tempo Da gente tá fazendo duo Né E se você for fazer dungeon Solo de tanque Meu amigo Prepara Cara porque você vai E eu tô sem interrupt Ai foda-se Eu vou pular na cabeça dele aqui É Se for fazer de tanque Você tá meio complicado Véi De tanque É bom ser aquela spec Pra você upar com seus amiguinhos Sabe Igual quando você vai upar arcano Arcano é um negócio Que eu larguei mão Porque solo É foda de fazer Não tem como Mano Na moral Cara Não solava nem Por exemplo Eu tava sete tier 5 Tentando solar os bagulho T4 E tava apanhando Pra matar os boss Véi Não dá Não dá Aí o que que rolou Aí eu mudei pro machadão Eu vou fazer um vídeo pra vocês Ó Tomou um tominho 4 aqui Já valeu a vinda Eu Eu vou Fazer um vídeo pra vocês Com build de machadão também Que o machadão Foi o criminal Que me ensinou essa build Créditos Ai eu usei o bagulho antes Deliver Uma coisa que a gente tem que fazer É dar crédito A quem merece Né galera Se a pessoa tá ajudando a gente Eu não vou chegar e falar pra vocês aqui Mano Eu aprendi isso aqui sozinho Tô ensinando a dica Do milênio pra vocês aqui Não Vamos Né Dar nome aos bois aí Galera que tá jogando Albion E tá meio perdido A gente tá criando um discord Exclusivo pra galera do Albion Iniciante A gente tá com essa guild aqui também Filhos do Apocalipse É só entrar na live lá na Twitch É só Me o spa O spa o Yodad O spa o Kraminal Todo mundo Que a gente vai te dar guild Com certeza Mas entra no discord Tá galera O link também tá na descrição Desse vídeo Pra gente poder montar uma comunidade da hora Aí pra poder fazer aqueles farms sinistros Pra poder fazer os bagulhos Acontecer Porém E o bom E o bom de estar no disque É que prove cal Passar cal Às vezes por exemplo A gente tá numa região mais De PVP A galera avisa se tá vindo gente ou não É importantíssimo cara hein Olha que delícia Que importante O arqueiro é bosta Pera que o bagulho deu ruim aqui Rapidão Apelei Apelei mano Eu acho que eu morro nessa hein Morre não Só viar Quem que é o boss Esse cara do arqueiro Não É esse aqui Tá convenendo nesse safado Ele tá focando você Ele tá focando você loucamente né Não tá respeitando não Sim Oxi Oxi Disrespect Aqui deve ter um altar O que ele tá protegendo Tem baú aqui Ah tá Mas tá só isso É tem que fazer o resto da sala E as coisinhas estão upando mano Se você clicar aqui no item A gente já consegue ver O que que você tá upando 10 barra 10 Lindamente Boa Já vou abrir aqui Eu não tenho VIP Mas Diz as más línguas aí Se a galera que tem VIP Abriu o baú Tem a chance de dropar uns itens maneiros Tá galera Mas Tô duvidando Porque tá complicado os drops Esse tombo que a gente Muita gente gosta de vender por 30k né Outras pessoas compram por 30k E vendem por 33 Tem a galera que faz isso Tem a galera que faz isso né Eu vou puxar aqui já Véi Você matei né Tá bom Mato Então Aí Ou você pode usar Cara Se você é um iniciante Que nem eu no joguinho Por favor Usa Não fica vendendo não Você consegue grana de outras maneiras Usa o tominho Ajuda a pegar 100 barra 100 lá Que é importante Aumenta o seu dano Depois você vai rumo aos 400 Outra coisa também Não faz Interrupt agora Primeira vez que eu usei Nice Uma coisa que Eu tô fazendo Que vocês não devem fazer É aquele negócio né Faz o que eu mando Não faz o que eu faço Porque por exemplo Eu comecei com uma spec Mudei E já tô em outra Eu já tô na terceira spec Desde que eu comecei a jogar Cara Não quer dizer que eu vou parar Com as outras né Mas Eu tô tentando fazer uma pelo time Tentando fazer um Dá uma bagzinha Dá um helpzinho aqui Só que jogar de DPS é muito bom Cara Jogar de DPS é muito bom Jogar de tanque você tem que estar acostumado Você tem que pensar assim Véi Não vou dar dano As vezes você dá nesses bichinhos aqui Que tá 5-1 tá até fraco pra gente né Eu tô Full tier 5 aqui Praticamente Só o As comidas e a bag Então não influencia em nada No meu poder O seu é O seu é ter 5 também Sim É Eu tô 5-1 na espada E 5-2 Ah Pode crer Pode crer É por isso que os bichos Tão capotando também Rapidamente Mas isso aqui mano Quando você vem na black O Goat ele já tá ligado Ele já me passou essa experiência É que a gente precisa Se preparar pra um gank Manja As vezes vem duas pessoas aqui E os cara vem full rato O que que é vir full rato Fala pra eles aí Goat Então full rato é basicamente Quando o cara vem Com o equipamento tier 4 Que é o primeiro equipamento Que você pega Digamos assim Que pode ser Encantado E vão dar um dive Vão tentar fazer a DG Essa expressão Do rato O rato é bastante conhecida No HG A galera usa bastante Então é o famoso A galera que quer ir Sem perder nada Arriscar pouco Pra ganhar muito O cara quer Dar uma de ratão mesmo Ratazana Aí O que que a galera faz Os cara começam A entrar aqui As vezes entra 3 ratos aqui 4 ratos Os cara não manja nada de PVP Mas eles vão Se a gente tiver rato também Os cara vão ganhar da gente Em número Então o que que o Goat faz Ele já vem meio que prevenido Ele já bota uma Uma armadura Que já tem uma Uma passiva ali Alguma coisa que vai ajudar ele Na hora da trocação Sabe E existem muitas manhas Dentro da DG Pra você tentar evitar Um gank Cara Você correr Passar pelos boss Usar os itens da DG Como aquelas pedras Que ficam dando raio E tipo Mano Tem muita coisa Eu não sei dizer pra vocês Também porque Como eu disse Eu sou iniciante Mas a gente vai acabar Passando por situações Aqui gravando esses vídeos Que vai ser legal Porque vai contar Pro nosso aprendizado E pro de vocês também As vezes a gente faz Uns negócios da hora As vezes a gente monta Umas builds aqui Se eu criar alguma build Com certeza eu vou trazer Pra vocês Mas por enquanto Eu tô aprendendo Com a galera Eu vou falar Ah aprendi tal build Com tal pessoa Tá dando certo Build maneira Podem fazer Que é sucesso Caralho Tô falando horrores Hein mano Tentando aproveitar Cada momento da DG Aqui pra poder Falar o máximo possível É que eu Já era Chegou nesse Nesse negocinho aqui Já era Vamos puxar os bichinhos aqui Dá pra gente fazer Mais uma até Mas essa aqui Tá trule easy Trule trule do trule E assim com uma A outra vai tá mais easy ainda Porque não é mapa A outra a gente vai fazer O que vocês geralmente fazem Que é andar pelo mapa E tentar achar uma DG Mano eu já vou tacar Um venenão tá Tá bom Venenei Usei o bang Fiquei grandão Fiquei bodybuild Eu vou puxar um Vamos Porra Né Dar um jump nele aqui Esse jump é quanto mais longe Que o Guti falou pra nós Quanto mais longe Mais dano Mas É só pra dar um susto no menino Uma coisa que eu não fiz Eu falei pra vocês Tragam comida Eu comi alguma coisa? Não comi nada Tô aqui Cheio de fome Passando a fome Passando a fome Ai caralho Passa Beleza valeu Passando a fome Do menino Ó Usei a skill ali Pra poder dar uma Uma recuperada de vida Agora eu vou usar a skill Que reduz 60% do dano Isso aqui a gente vai tentar correr Mas o hitbox desse jogo É meio cabuloso Já vou dar uma pancada nele aqui E como a gente tá sem healer É um pouco complicado Mas como vocês estão vendo Se você tiver um DPS Dá pra fazer de tranquilo Solo é mais foda Então Torce aí Nossa senhora Que Que Mano A gente fez uma 5 DG de grupo E não dropou nada Olha isso aqui cara Ele já dropou um bagulho T7 O hobby do Grão Mestre T7 Hobby do Druida 5 Nossa Eu dropei uma sandalinha aqui Sandália do mago Uns lixinhos aqui Tranquilo Pra você ver né Pra quem não ganhou nada O jogo inteiro Ganhar qualquer coisinha Já faz a gente feliz Erro interno Tente novamente Os caras Já tá na sua bag já É só Tipo Fecha e abre Que ele vai tá na bag já Ah tá Deu certo Deu certo É gente Aí ó Fazer mapinha Até que valeu a pena Demos sorte nessa Se você quer arriscar mais uma Meu mano Vamos nessa Vamos nessa Isso aqui 1,2 Né galera Nesse vídeo a gente bateu O nosso primeiro milhão Show do milhão Bateu o milhãozinho 1,02 Cara A gente tá nessa luta aí A gente pode deixar coisas vendendo No marketing Manos Então Pode ser que Que O dinheiro seu suba E você nem vê né Às vezes a gente dropa uns negócios raros aí Às vezes a gente deixa vendendo lá Demora um pouquinho Ó Uma do lado da outra Vamos torcer pra não ter ninguém E se tiver gente a gente vai de gank Qual que é a ideia Gut Ah Pode ser Vamos passar um conteúdo bacana aí agora Passar um conteúdo então Mas eu acho que não vai ter não A gente São exatamente meia noite E 39 minutos Horário de Brasília A gente tá fazendo aqui A Black Zone Nossa senhora Mas que critical hit que foi esse É a capinha do crime Caraca Veio Ó Essa é uma DG de Morgana Manos A outra DG que a gente fez Foi DG de Herége Herége Essa eu não sabia o nome Ó Vivendo e aprendendo Agora a Morganinha Essa DG de Morgana aqui Já tem um histórico Que a gente dropa uns negócios nela Vamos ver se Será que a gente vai pra casa Com a bag Bag new Bag bolando Será que a gente vai conseguir Chegar em casa Veja no próximo episódio Porque aqui Quando a gente vem pra Black O item só é nosso Quando Fala aí Gut Só quando passa portal Só quando chega Chegou em casa E o item é seu Chegou em casa É Fez a boa Você tá aqui Você tá comemorando Nossa Tô com garra ligeira Que é aquela montaria Que vale 130k Você chega aqui Felizão Vou puxar todo mundo Beleza É Enquanto eu chegar em casa Vou focar uns bichinhos Mais papel Que é complicado Às vezes Mano Não tem como você ter esperança Uma coisa que a gente tem que praticar Desde o começo desse jogo aqui É praticar o desapego Porque Realmente Ó Tem um altar aqui Quanto mais rápido a gente entende isso Mais rápido a gente Se decepciona menos É menos raiva que a gente passa Mas tem umas horas também Tem umas horas também Eu pego sempre achando Que é o de tanque Cara Mas não dá pra saber né Não é igual o tipo Diablo que Ele mostra pra você Qual que é Ah é o altar tal E outra O altar não vai pra todo mundo Alguns altares vão né Tem um altar que dá Bônus de velocidade Tem um altar que dá Bônus de De fama Que você ganha dos itens Dos itens não Dos bichos Mano tá dando 260 de fama só A gente já tá precisando Ir pra outros Ó tem um altar pra você aqui Meu mano A gente já tá precisando De outros ares Outros mapas Aí você fala Hooligans Mas como que eu sei Que eu tenho que mudar de mapa Exatamente assim ó Você tá fazendo tranquilo Tá dando pouca fama Você precisa correr atrás de fama Quase que eu clico no altar Boa Nossa Isso aqui vai me ajudar Você Quer limpar a mana Boa Quer limpar aqui nem precisa né Vou limpar Vou Meu cachorro tá mandando um oi pra vocês Ô dogão Salve Salve Já é inscrito no canal? Ah certeza né Padrão Matar esses livrinho aqui Já que eu acho que nem vazou Ele fez um Devagarzinho Pegar os negócios Porque Ó Tá falando Tá empolgado Tá empolgado De boa meu mano Mas aqui gente Tá bem tranquilo isso aqui Justamente porque a gente Tá um pouquinho fora A gente tá T5 né E são 12 bagulho que tá roubado Ele tá um pouco Ele tá um pouco Ele tá um pouco over Porque ele tá usando encantamento Nos itens né Ele já comprou os itens encantados ali Acabou que tá dando mais dano Mas solo é isso mesmo Que vocês vão fazer Vocês vão vir pra black Vão achar dungeon Vão fazendo Faz umas duas Três Vê como é que tá o seu nível Aí se você consegue Às vezes você dropou um negócio Muito legal Tenta ir pra cidade Tenta Tipo O álbum é da hora Porque é muito um jogo de feeling Não é um jogo que Ele é Basicamente Você vai fazer a mesma coisa Toda hora Não tem como você fazer A mesma coisa toda hora Por exemplo Quando a gente Tava falando isso hoje a tarde Quando eu tava jogando com os meninos lá É Eu tava jogando só com você também né Aquela hora É Mano Você fala assim Vamos fazer DG na black E mapa tier 6 Até chegar no tier 6 Você passa dois portais Dois portais Pode ter gente te esperando Pra te bater Pode ter gente Tipo Pode não dropar item Pode sei lá O cara te gankar Você entrou na dungeon O cara já te gankou Às vezes você tem dano Pra matar os caras Às vezes você não tem Por exemplo Hoje a gente conseguiu matar um cara Eu não gravei Seria da hora Se tivesse feito esse conteúdo Mas O pessoal gankou a gente Meio torto lá Tem uns que vem Full rato né Como a gente explicou antes Os cara arrisca E vai que cola É E até o conteúdo Que é o mesmo Por exemplo A gente vai fazer DG Pra pegar fama Às vezes não torna-se o mesmo Por conta até do PVP Que pode rolar Exatamente É o constante medo É É o constante medo Constante Você tá ali Meu Jesus Cristinho Esse curvo dá um fear chato Tem hora que atrapalha a gente A gente vai encher de livro aqui Deixa eu vir tudo Vem Cambada Ó um bozinho Esses bozinhos no meio do negócio Pena que é o baú Vamos matar o cara primeiro O baú verdinho Pena que o baú é verde Nossa É tão bom Até agora a gente abriu Um baú dourado só Nossa guild teve a sorte De abrir um baú dourado Mas Foi massa Porque veio o filhotinho De garra ligeira Deu uma graninha Tá lá no baú ainda Eu vou aprimorar ele Pra tentar criar ele Boa Ah esse aí Tem que dar o nome Filhos do apocalipse Tem que ter o filhotinho né Ah chamar de Cerberos né Cerberinho Oxi Ó os dropzinhos Pra quem não sabe galera Essas runas aqui Elas vão enchendo seu inventário Você pode clicar em acumular aqui Tá pra poder dar uma Ajudada Mas mesmo assim Continua pesando Nossa gente E antes que a galera Fale aí do meu pulo Que ah Ele tá pulando sem estacar Assim É só pra fazer logo a DG Só pra poder É porque a gente já tá na segunda Bom que o vídeo não fica Tão grande assim A gente conseguiu passar Muita informação E eu preciso que vocês Deixem nos comentários aí O que vocês querem ver Tá galera O que tiver a nosso alcance A gente faz Sem problema Ah Rolions faz mapa na Red Ah Rolions faz Como é que eu faço Eu tô tier 4 Acabei de entrar no game E o que eu faço na minha vida Como que acha dungeon Tipo essas coisas aí A gente vai passando pra vocês Logo logo a gente vai trazer Vídeo de expedição Vídeo de facção Farmando os corações Pra gente poder vender Vamos fazer Hellgate Que é o conteúdo Que eu mais quero fazer Hoje a gente deu uma brincada Mas eu ainda não entendi muito bem Mas eu vou fazer vídeo também Sabe Tentei dar uma skill nela Que eu acho que Passou o ventinho Na bundinha Você viu Passou o ventinho Na bundinha Mas não acertou Nem a palma Mas é isso Meus manos Acho que Quem gosta de jogar de tanque É uma boa Ixi Eu ia tentar ficar na parede Esse bicho A real dele A gente tem que ficar na parede Porque ele fica dando Esse knockback Chato pra caramba E ele dá dano na lava Ai caramba Bata esses dois Primeiro Boa Isso aí cara Conforme vai subindo O nível do negócio Vai Mano PT vai pro saco Se os malucos Ficarem de olho Só dar uma olhadinha Vou usar uma lavinha aqui Toma Coisa linda Fazer aquele pulo Que eu acho da hora Pra caramba Pular Pular com a skill Que fica gigantão A skill chama gigantão É muito louco Gigantão É isso mesmo né Gigante Nossa Achei que fosse gigantão Esse hunter É sem vergonha Ele dá o Interrompica Skill do W É 7 do guardião Só lembrando Pra quem tá Clicou no vídeo E por um acaso Pulou pra ver a pancadaria A gente tá jogando Com o 7 do guardião Vou abrir pra mostrar Pra vocês aqui Mais um pouquinho Eu não sei vocês Mas quando eu abro O vídeo nas coisas A galera faz a introdução Tudo bonitinho Mas eu já adianto Pra poder ver o pau quebrar Quero ver se realmente O 7 funciona Depois eu vejo Que 7 que é O tanque Tipo Não tem muito O que fazer Tá ligado Você muda uns bagulho Nele Muda uns reflectizão Ah lá Isso aqui dá um dano Violento Vou envenenar Tá Envenenei Esse boss aqui Foi um dos bosses Que eu mais morri Jogando solo Cara Foi um dos bosses Que eu mais morri Sem zoeira Por causa Ele puxa E taca esse negocinho Aí ele vai pôr o negócio No chão de novo E vai puxar alguém E vai tacar o negocinho De novo Aí ele não tá puxando Porque ele tá respeitando Aí ó Cara Mas eu morri Cara Na live A galera ria de mim De ficar morrendo Pra esse bicho aqui Mas agora eu tô Tancando meu brother Agora é outro nível Opa Nice interrupt Eu tô tão acostumado De jogar de DPS Que eu já pulo Já vou pra fora Então esqueço Que eu tenho interrupt E o balzinho Pelo menos Com a fresta dourada Mano É azul Mas tem a fresta dourada Eu pôr umas coisinhas Também Duas bag e quatro Nice Ó Um martelinho É assim que a gente vai fazendo Uma graninha Meus mano É assim ó As bagzinhas 1,03M Vamos subir isso aí E é isso meus queridos Vamos tentar voltar pra cidade Faltou o PVP Mas vai ter vídeo de PVP Calmem Calmem os ânimos aí Acalmem os ânimos Que vai dar certo Não digo Só faltou o PVP É que nem da DG Na galera Ganca nóis né Aí ia ser um Ia ser bom Ia ser um vídeo top Ah não Se bem que Perder também é Da hora Triste né Não é triste pra nóis Mas pra quem tá vendo Acho que o vídeo Fica mais interessante Quando a gente toma na cabeça Tudo que quando Vamos tentar voltar pra cidade Meus queridos Aqui que é Onde o bicho pega Você vai ver se a gente Chegar no portão ali Tiver um monte de cabeça Tudo vermelhinho A gente já fica Ih perdemos item É 300 Nego fala 300 É 600 Olha outra beijo aqui Ih meu mano Mas quanto tempo de vídeo Já deu Deixa eu ver aqui Não consigo ver 26 minutos Dá pra fazer mais uma Quer? Ah cara Acho que eu vou de base Vai de base Então vamos de base Vou de base Tá safe Galera Lembra de comentar aí Na coisa O GOAT Privou a gente de conteúdo Celo compressor Outra aí Outra aí Mas é assim Toda vez que a gente Procura dungeon Mano Você não acha Nem a pau Mas quando você tá Indo pra cidade Aparece várias Quer ir no modo loucura Sem pegar essa invisibilidade? Não Vou ir Tô passando o conteúdo Correto pra galera Mas acho que tá de boa Velho Pela hora também Quase uma hora da manhã O pessoal tá sossegado Aí você A cada 10 minutos Você pode pegar Como a gente demorou Mais de 10 minutos A gente pode pegar Invisibilidade E chegar de boa Se chegou no mapinha Já era Você tá salvo Meu amigo É só vender Eu vou chegar ali E ver mais ou menos Quanto que a gente teve de lucro Eu já vou reparar os itens E vou direto lá pro Pra vender Até que não foi ruim não Cara Os drop bom Veio naquele 5.1 lá Eu achei que não ia vir nada Quando eu pego 5.1 Nunca dá muita coisa Pela velocidade que a gente fez Agora você pensa Um cara tá com uma build de DPS O cara vai solar Ele faz aquilo lá Rapidão Pega os itens todos pra ele Já dá Já paga o mapinha Já paga o mapinha Já paga o mapinha E nessas dungeons Que por exemplo Você compra mapa Pra poder fazer Geralmente Você dropa mais mapa Dentro dela Do que você Sim Eu tô Cheio das bank Repara que ficou barato O meu também Tá de boa Não morremos né Tamo over Nossa Queria que tivesse Nossa Naquela que eu tava pesadista Nossa Olha esse cavalo Que lindo mano Ai não sei onde você tá Eu tô no baú aqui Um cara com um cavalo De fogo negro Lindo Ah é uma skin É uma skin Você compra com ouro É muito da hora Eu não sei quanto Que eu tenho de ouro Eu tenho um de ouro Uh Uh galera De ouro Bom vamos botar Tava tendo uma promo aí Se você comprasse Eu não sei se tá tendo ainda Mas tinha uma promoção Se você comprasse o VIP Até o final de Algum mês Você ganhava mil de ouro E um cavalo Tipo X É tá tendo uma promoção Agora da Se você comprar Eu acho Você ganha aquela Pantera De um cacá lá Ah então A pantera Você Tem que fazer Mas tem que fazer O desafio do mês inteiro Ah tá Então é outros Esse você ganha Tipo no ato Você ganha 3k de ouro E a montaria Ó vamos ver aqui Manos Ó 14k Pratico 15k A botinha já deu um help Eu vendi as runas ali Porque geralmente eu vendo runas A galera fala Guarda Pra você poder upar os itens E vender Ah me dá aflição O que tem de item na bag Aí eu vendo Vamos vender aqui Os negócios Aqui já vai dar Que pobreza Bagzinha Bagzinha 3 também Não tem como 3 e 700 É velho Não foi Profit Profit foi Pouquíssimo Ah se a galera Quiser saber Quanto mais ou menos Do meu loot Daquela 5.1 O hobby O hobby O hobby de druida Que foi aquele 5.1 Que eu dropei Tá 48k 49k Quase E aquele hobby De mago Que é o T7 Tá 85k Ó Todos os meus itens E vem jogar O hobby Com a gente Entra no discord Importantíssimo Entra no discord E aparece na live Se tiver um tempinho Na parte da noite Na Twitch TV Tamo junto Do guys O link tá na descrição O link de tudo Tá na descrição Pode ficar tranquilo Um abraço pra vocês É nóis Manos Valeu Gut Obrigado pela presença Meu parceiro Valeu mano Eu que agradeço Tamo junto Valeu Eu já ia apertar o botão Aqui Mas eu vou